Sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com esta placa-mãe, é de um notebook Acer. É justamente esse notebook aqui. Ele veio de outra assistência técnica. Vocês estão vendo aqui, ó, essa etiqueta aqui é de uma outra assistência técnica. E esse notebook chegou aqui sem ligar. O que foi que eu fiz? Realizei os primeiros procedimentos, que são os procedimentos básicos. Primeiro a inspeção visual e depois eu resolvi colocar a fonte de alimentação. Ao colocar a fonte de alimentação aqui no jack, a corrente deu um leve consumo aqui na minha fonte de bancada. Eu aumentei a tensão, aumentei a corrente e percebi esses dois mosfets aqui de entrada. Aqui está a entrada do jack e desse outro lado aqui tem dois mosfets. Que são esses dois mosfets aqui. Deixa eu dar um zoom para que vocês possam enxergar melhor. Esses dois mosfets, pessoal, estavam aquecendo. Só que o primeiro mosfet, ele aquecia mais. Eu cheguei a retirar os dois mosfets, ó. Olha aqui. Aqui, pessoal. Eu cheguei a trocar esses dois mosfets. Mas, mesmo assim, quando eu colocava a fonte de alimentação, eles continuavam aquecendo. O que foi que eu fiz? Eu resolvi, pessoal, pegar o esquema da placa. Todo mundo sabe que essa placa aqui é uma placa bastante conhecida aí no meio dos técnicos. E é uma placa também antiga. Não é uma placa nova. É uma placa antiga. DDR3. A memória. O processador é aquele soquetado, como vocês estão vendo aqui. Temos aqui também a APCH. Então, pessoal, eu peguei o esquema da placa. Como eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó. Presta atenção. E comecei a dar uma estudada no esquema. Já que esses mosfets aqui estavam aquecendo, mas não era um aquecimento a ponto de queimar o dedo, eu resolvi retirar este resistor. Que é o resistor shunt. Daí, eu injetei tensão aqui na frente, ó. Está vendo? Isolando toda essa parte do circuito. Quando eu injetava tensão aqui na frente, havia também um consumo na minha fonte de bancada. Como esse resistor já estava retirado, eu resolvi também injetar tensão aqui na frente. E percebi que não havia nenhum consumo na minha fonte de bancada. Ou seja, já deu para eu entender que o defeito não estava neste circuito. O defeito estava à frente do resistor shunt. Que é justamente esse PR41, o qual eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Presta atenção aqui. Ele está, pessoal, do outro lado da placa. É o PR41. Que é justamente esse resistor aqui, ó. Olha aí, gente. Vou dar mais um zoom. Aqui, pessoal. PR41. Eu retirei. Por aqui vocês podem perceber, ó. Que ele já foi ressaldado. Eu retirei e injetei tensão à frente dele. E houve um consumo de corrente na minha fonte de bancada. Quando há consumo, é comum aquecer algum componente ou até mesmo algum circuito integrado. E eu fui aumentando aos poucos a corrente e a tensão. E pude perceber um aquecimento, pessoal. Deixa eu trazer vocês aqui para o esquema. Pessoal, vocês sabem que aqui é uma linha de alta. Quando eu falo alta, é uma linha de uma tensão que vem da fonte de alimentação. Olha aqui, ó. B+, CHG, underline, B+. Então, tudo isso aqui significa que é uma tensão alta de 19 volts. Dando sequência com a fonte de alimentação plugada. Vejam bem, pessoal. É plugada no sentido. Eu soldei um fio aqui, ó. Eu soldei um pedaço de fio e coloquei a fonte de alimentação aqui. E um componente, pessoal, aqui na linha do circuito do Vcore. Aqui, ó. Aqui, neste circuito, onde é feita a tensão do CPU Vcore, como vocês estão vendo aqui. E a tensão do VGFX Core. Só que esse componente, que é um capacitor, ele não tem referência. E o capacitor que estava aquecendo, pessoal, foi justamente este capacitor aqui, ó. Vamos aqui para a minha bancada. Aqui do outro lado da placa. Aqui, pessoal. Este capacitorzinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom. Aqui, gente. Este aqui, ó. Mas, para eu saber, pessoal, eu tive que retirar todo esse banco de capacitor aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Eu tirei esses quatro capacitores, porque o aquecimento era entre esses capacitores. Então, não tinha como eu saber qual era o capacitor que estava consumindo corrente. Aí, eu retirei até encontrar o capacitor, que foi justamente esse capacitor aqui, que eu já retirei e já coloquei outro. E agora, a nossa placa, ela está ligando normalmente. Eu vou ligar aqui para vocês. Eu vou colocar a fonte de alimentação. Aqui, pessoal, ó. Lembrando, pessoal, como esta placa veio de outra assistência técnica. Esse jack aqui, ó. Ele estava arrancado. Deixa eu ver se eu acho aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu vou ver se dá para aproveitar ele. Ou então, eu vou ver se eu acho outro jack com rabicho. Para substituir esse aqui. Está vendo? Estava arrancado dentro da placa. Dentro aqui dessa carcaça, ó. Então, pessoal, eu vou colocar aqui esse dispositivo, que ele é muito legal, que indica que a placa está liberando vídeo. Eu vou colocar aqui. Mas depois eu vou ligar ela na carcaça para a gente ver a tela liberando o vídeo. Vamos lá. Já coloquei aqui, ó. Já está passando 19 volts. Eu vou ligar. Olha aí, pessoal. Está vendo aqui o LED azul? Está vendo? Isso significa que essa placa está funcionando perfeitamente e está liberando o vídeo. Eu vou pegar aqui a carcaça dela. Eu vou desligar. Vou desligar. Presta atenção. Desliguei. Eu vou pegar a carcaça dela e a gente vai ver ela liberando o vídeo na própria carcaça dela. Vamos lá? Pronto. Aqui, pessoal. Coloquei aqui. Presta atenção. Agora eu vou ligar. Vocês vão ver o cooler rodando. Vamos lá. Ligou. Está vendo? O LED azul aqui. O cooler rodando. Vamos ver, povo. Olha aí, gente. O AC aí na frente da tela. Está vendo aí? Então é isso aí, povo de Deus. A placa está dando o vídeo. E eu acredito que a outra assistência técnica, ela não trabalha com reparo de placa-mãe. Mas, chegou aqui para o Magnata Silva. Nós fazemos o possível. Um abraço aí para todos vocês. E aguarde aí os próximos conteúdos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.